Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma saladinha que é realmente deliciosa, super fresca, ela faz sucesso, viu? Nós vamos tá fazendo aqui uma saladinha de alho poró com cani. Quem conhece cani aí? Cani é uma carne processada de peixe, né? Com sabor caranguejo aí. Eu costumo dizer, gente, que ele é... deveria ser a salsicha de peixe, porque ninguém entende exatamente do que é feito, o que tem no meio, mas é uma delícia. Eu esqueci de pegar aqui, vou pegar o pacotinho pra você ver como é que ele vem. Olha só, a gente compra ele nos tabletinhos assim e dentro ele vem esses bastõezinhos congelados. Normalmente vai tá junto com os peixes congelados e muito importante te falar que ele tem um plástico aqui, viu? Então a gente tira do plástico. Ele vem pronto pro consumo, você só precisa descongelar e muito importante, depois que você descongelou uma vez, não se congela mais. Então vamos lá. Gente, aqui eu tenho um alho poró que deu aproximadamente duas xícaras. O interessante é que aqui nessa salada você vai usar o alho poró exatamente do jeito que ele é, cru, sem passar por um choque térmico, nada. O meu eu não aproveitei as folhas porque não tava bonita, tava bem feinha, mas tem até uns pedacinhos aqui no meio ainda da parte que eu consegui aproveitar. Se as suas folhas estiverem bonitas, você não perde nada dele. Então eu tenho duas xícaras de alho poró, duas xícaras de repolho, que quanto mais fino você conseguir picar, melhor. O meu tava com as folhas meio frouxas, eu não consegui picar tão fino quanto eu gostaria. Quanto mais fino você conseguir, melhor. aqui eu tenho oito, oito bastões assim do cani, uma porçãozinha de uva passas ali que não deu nem meia xícara, sal a gosto, suco de um limão, meia xícara de maionese e meia xícara de creme de leite. Aí você vai, se faltar você põe mais, se achar que é muito você vai diminuindo, aí a quantidade vai ficar por sua conta. Gente, eu só vim compartilhar porque realmente é uma coisa tão simples, mas é tão saborosa e faz um sucesso que você não imagina. Acompanha muito bem aí, churrasco, carne assada de forno, né? Hoje eu vou, hoje o dia aqui é de peixe, eu quase não faço peixe, então o dia que eu faço, então hoje eu vou acompanhar com peixe frito. Mas ela é realmente maravilhosa. Então, os ingredientes estão aqui, não tem mais segredo, só vou misturar tudo, gente. Só vou retornar aqui, ó, repassar rapidinho. São duas xícaras de jale poró, duas xícaras de repolho, oito tubetes de cani, um pouquinho menos que meia xícara de uva passa, meia de maionese e meia de creme de leite, sal e limão a gosto. Aqui, nessa salada, eu não costumo pôr cheiro verde, eu não costumo pôr pimenta do reino, porque ela assim já é maravilhosa. Só vou misturar tudo e te mostro. Gente, não é por nada não, mas tá maravilhosa, realmente é divina essa salada. Se você fizer, você não vai se arrepender. E pra quem não conhece o cani ou cani, dependendo aí, cada um chama de um jeito, ele tem uma textura gostosa, assim, é um pouco borrachento, mas é gostoso misturado com os crocantes das outras coisas ali. E no finalzinho, bem no finalzinho, ele tem um leve sabor de peixe. Gente, essa salada aqui a gente come com os olhos, olha que coisa linda. Aqui é uma sopeira, tá? Eu tava usando os pratos ali, aqui é uma sopeira, ela rende bastante. Por ser cremosa, ela serve aqui de quatro a cinco pessoas tranquilamente. Gente, quero mandar um abraço, um agradecimento a cada um de vocês que estão aqui e hoje eu quero dedicar em especial essa receita pra minha amiga Cristina Luz. Ela que não come carne, né? Ela que não é muito adepta à carne, mas come aí os frutos do mar. Ô Tina, essa saladinha aqui, hein? A gente acompanha muito bem com torrada, no pão, no sanduíche natural, é deliciosa. Se você não conhece e tiver a oportunidade de fazer, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês e até o próximo!